Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana a gente ia publicar aqui no canal um vídeo de receita pra vocês, mas esse vídeo vai ficar pra semana que vem. Essa semana foi uma loucura pra gente, tanto aqui no canal, quanto na nossa vida pessoal. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui, explicando tudo pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo bastante do que aconteceu, mas eu vou esclarecer algumas coisas aqui, até pra evitar de qualquer pessoa cair nesse tipo de situação no futuro. Então bora lá? Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Então vamos lá pro primeiro assunto da pauta, canal Ivna Corbucci. Vou contar pra vocês aqui na ordem cronológica, né, que é mais fácil de explicar. Bom, na segunda-feira de manhã, justo no dia que eu falei que não ia mexer no computador, não ia olhar nada, e-mail, nem nada. Foi quando aconteceu esse Aue todo. Mais ou menos umas 11 horas da manhã, o Ricardo recebeu um e-mail na conta dele, né, falando que alguém tava tentando acessar, mudar o telefone, mudar o e-mail, mudar tudo. E ele logo cancelou, falou que não era ele que tava fazendo isso, e ok. E logo depois ele entrou no Instagram, e tinha direct pra ele falando assim, invadiram o canal da Ivna. Então ele foi, falou comigo, e aí a gente foi realmente ver o que tava acontecendo. Eu recebi a mensagem, aí eu entrei no seu canal, não era mais o seu canal, tava com outro nome, tava com uma outra arte, os vídeos tinham sumido, e tava rolando uma live de Bitcoin. E aí ele falou, Ivna, corre aqui pro seu computador pra ver o que que tá acontecendo. Fui lá, não consegui acessar meu Gmail, não consegui acessar meu Google Drive, consegui acessar o YouTube. Não consegui acessar nada. Nada, tipo, eu entrei em pânico, eu falei, perdi tudo. Só que assim, o pior, além do canal, que assim, tem dois anos que eu tô publicando vídeos e tudo, além de toda a dedicação desse tempo todo, né, dessa construção desse canal, não só isso, mas todo o meu e-mail de muitos anos, eu acho que tem quase 20 anos esse e-mail, o meu Google Drive com arquivos que eu nem sei se eu tinha backup, assim, não sabia, né, o que que eu tinha backup, o que que eu não tinha, o que que tinha, o que que não tinha. Eu entrei em desespero, eu falei, perdi metade da minha vida, e aí, será que eu consigo recuperar? Então a gente foi correr atrás, antes de tentar entender o que que tinha acontecido mesmo, a gente foi tentar recuperar tudo, né. Então a gente pegou o contato de uma pessoa pra auxiliar a gente a recuperar. É o contato do YouTube e do Google. E aí ele fez com que a gente, pediu pra gente preencher um formulário, a gente preencheu na segunda-feira à noite, né, então foi esse dia inteiro aí, essa agonia. Terça de manhã, a gente acordou já com o e-mail da equipe do YouTube. Foi. Aí, beleza, a gente foi e viu que a gente ia conseguir recuperar tudo, só que eles tinham voltado as configurações originais do meu Gmail, né, que era o e-mail antigo, a senha antiga e o telefone antigo. Eles mandaram um link mostrando algumas maneiras da gente conseguir a conta de volta e uma delas era pelo telefone celular. Só que esse meu número de celular era um antigo de antes da gente ir pros Estados Unidos. Então o que a gente teve que fazer? A gente foi na Claro pra poder recuperar esse número e conseguir ter o acesso à minha conta. É, eu acho assim que daria pra recuperar mesmo sem o número, né, se a gente mandasse um outro e-mail pra equipe do Google e falasse que a gente não tinha mais esse número e tal, ia dar pra recuperar. Só que a gente tinha já ligado na Claro, eles falaram que poderiam reativar. Que era possível. Então a gente, em vez de, tipo assim, ir lá e explicar que a gente não tinha mais um número e tal, a gente foi ali na Claro pra poder reativar esse número. Isso, então a terça de manhã a gente passou a manhã inteira lá esperando a Claro resolver essa questão pra gente. Conseguimos reativar o chip antigo e recuperamos a conta. Depois a gente foi descobrir, assim, muito, matutando muito, descobrimos qual foi o furo do rolê, né, como que a gente caiu nesse clickbait, né, vamos dizer assim, nessa cilada. Acontece que a gente ia fazer uma publi, né, um merchan com uma empresa dos Estados Unidos, pelo menos a gente achava que era dos Estados Unidos, né, e ele estava em contato com a nossa agência e a gente ia fazer, inclusive era o vídeo que vai sair na próxima semana, eu ia colocar esse merchan. Era um vídeo deles, que era um aplicativo fitness, e eu simplesmente teria que falar por cima do vídeo, né, fazer um voice. E, ok, fechamos então pra fazer esse merchan, inclusive a nossa agência fez toda a verificação, toda a checagem que eles sempre fazem, né, pra verificar, assim, se é real e tudo. Se é uma empresa séria, se os perfis são validados, se tem perfil profissional no LinkedIn e tudo mais. Se é tudo real, né. Isso. E, enfim, passou por essa checagem e eles falaram que a gente precisaria baixar o material, né, que era esse vídeo pra gente poder incluir no nosso vídeo do YouTube. Só que na hora que a gente baixou o material e abriu os arquivos, né, a gente acabou executando um arquivo que era um vírus. Então, esse vírus acessou todo o computador, conseguiu ver todas as senhas e conseguiu logar no meu Gmail, no meu Google Drive, no meu YouTube. Então, onde que tá a pegadinha, né? Se foi checado e era tudo muito real, como é que a gente caiu nessa? Tem uma coisa que eles... a produção vai me corrigir aqui, né, porque eu não sei o nome. É uma espécie de pegadinha. Eles pegam um site real e fazem uma cópia dele. Qual que é o nome disso? Eu acho que é phishing. Phishing, phishing? O site, ele é idêntico ao site real, ele é igualzinho, igualzinho. Eles fazem, é assim, por exemplo, se o site é algumacoisa.com, eles criam um outro site, algumacoisa.info. Ou qualquer outra extensão. E aí, se você cair nesse site deles, a página inicial, enfim, tudo eles fazem como se fosse de fachada. Eles fazem igualzinho ao original. Só que, de alguma forma, você vai chegar no link ou no clique que eles querem que você faça, né? E assim a gente caiu. Clicamos achando que era o material da empresa original e não era. Então, fique o alerta. Eu acho que o mais importante é você checar se o site é da empresa original. Porque é muito difícil. Tem algumas empresas que têm até várias extensões, assim, no mesmo site. Se dita .com, .com.br, .alguma outra coisa, você cai tudo no .gov. Você vai caindo sempre no mesmo site. Nesse caso, é muito fácil passar desapercebido. Então, tem que realmente verificar se sempre o site é o site da empresa mesmo. Então, fica aí o alerta. Galera, vocês já estão sabendo que .info não pode. Não, .info pode, mas... Pode? Não, pô. Não é um problema não com .info. O problema é ser o site... Não, é ter que checar e fazer essa checagem de volta várias vezes, né? Pra ter certeza que é real o negócio. E no nosso caso, a empresa é real. Mas a gente clicou no site que não era real e a gente tava se comunicando com a pessoa que não era real, né? Enfim. E de quebre, vamos para o segundo assunto, então, né? Da pauta, que é pessoal. Ao longo da semana, a gente começou a se sentir ruim. Na verdade, eu comecei a sentir muita dor de garganta. E logo depois, o Ricardo começou a ter febre. E a gente começou a suspeitar que poderia ser Covid. Fizemos o teste ontem e hoje saiu o resultado positivo. Então, a gente tá agora de molho. Quer dizer, a gente já tava em casa, né? Resolvendo todos esses problemas. Mas agora a gente vai ter que ficar mais um tempinho. A gente tá bem? Tomamos as três doses, né? Até a dose de reforço. Então, a gente tomou a primeira e a segunda dose lá nos Estados Unidos. E a terceira aqui, né? Então, assim, a gente tá bem. Os sintomas estão bem leves. A gente tá se sentindo muito bem. Muito bem... Não, né? A gente tá se sentindo bem pra ficar em casa, pra fazer as coisas, organizar tudo por aqui. Descansar, comer bem. E é isso. No meio da semana que vem já tem muito trabalho pra fazer. Não vai dar pra fugir, não. Mas é isso. Tem mais alguma coisa? Agora você pode fungar, amor. Agora que eu já contei. Então é isso, galera. Que bom que eu já filmei o vídeo, né? Que vai sair pra você semana que vem. Senão a gente não ia conseguir dar conta aí desse cronograma. Mas são essas as novidades, as atualizações. Essa semana muito louca. Que, né? A gente tá bem de boa. Não precisa mais se repetir esse ano. O ano já começou assim. Bom, então é isso. Eu queria atualizar vocês aqui de tudo que aconteceu, né? Porque já tinha uma galera sabendo. Mas você que não tava sabendo disso ainda, já me segue lá no arroba Ivna Corvut no meu Instagram. Que eu sempre tô contando tudo lá de primeira mão. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você não conhece o canal, se inscreve aí. Deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Beijos e até a próxima.